Edgar, O Homem Que Não Dormia pode ser considerado um filme de realismo fantástico? E do que trata o filme? Pode ser considerado também. Ele é muitas outras coisas. Eu tinha lido 100 Anos de Solidão e, de alguma forma, essa comunidade onde acontece o cinema, esse filme, está fundado na Macondo, de Garcia Marques. O Lubisoni, ele chega na encruziada, tira a roupa e bota ela pelos avessos. Pois é, o Padre Lucas, ele é como alguns habitantes da cidade que estão sonhando com um homem misterioso, que inquieta, começa a causar uma inquietação, um certo assombro nessas pessoas. Ele sonha também com essa mesma figura, desse homem desconhecido, que é, na verdade, o homem que não dormia. Um dos personagens principais do filme, O Homem Que Não Dormia, é o louco pra frente Brasil, interpretado por Ramon Vani. O ator, que estreia no cinema com esta produção, nos falou o porquê deste nome. O prefeito Brasil vem ser um cidadão comum, da cidade onde acontecerá a trama do filme. Acontece que ele está festejando, junto da população de Salvador, o tricampeonato do Brasil. E, por aquela época, tinha aquele hino, todos juntos, vamos, pra frente Brasil, Brasil. E, de repente, confundem ele com um dos comunistas, né, daquele tempo do AI-5, e levam ele para os repuntos de violência na ditadura americana. A frente Brasil é a puta que pariu! Seu filho de puta! O meu personagem é um personagem extremamente angustiado com sua própria existência, como os outros também estão angustiados com o seu momento de vida, com o que está acontecendo em suas vidas. E, na verdade, aquele sonho é que eles levam essa informação até o padre, e o padre também se assombra com isso. Com a função de um sacerdote, ele tem que receber essas pessoas, e ele termina involuntariamente arrebanhando aquelas pessoas para tentar fazer a descoberta do que é aquele enigma, o que é aquele sonho. Então, é esse o padre Lucas. E não está livre, sendo um personagem de Edgar Navarro, de sofrer, entre astas, uma grande e absoluta transformação. Talvez a do padre Lucas seja a mais louca de todos. E é um personagem que tem uma dívida com essa coisa do imaginário popular brasileiro, misturando todas essas histórias, esses causos de assombração, para falar, na verdade, tudo isso como pretexto, para falar de nossas crises, de nossas misérias, nossa mesquinhez e nossa possibilidade de encontrar um tesouro de luz que nos pertence e que ele só pode ser encontrado quando você encara as suas verdades interiores, você se encara de... É uma coisa parecida com a coisa da esfinge, que também está anunciada no Eu Me Lembro. É um encontro com a esfinge em que você tem que dizer, eu sou, eu não sei, eu não sei quem sou, né? Quem é você? Quer dizer, essa coisa da pergunta fundamental lá da Grécia. Seja cristão ou não, receba no coração!